E diante da compreensão, que sei que V. Exª tem como construir esse entendimento com a Câmara, com o Governo e com os parlamentares, eu indico V. Exª hoje para relatar essa matéria e ela constará na pauta de segunda ou de terça para nós deliberarmos. Então será segunda. Tem que ser segunda. Então já está determinado em função do feriado, segunda-feira. Tchau.